Olá, espero que você esteja bem e seguimos com o professor Câmera e Ação em Sala de Aula, episódio 2, falando sobre som, falando sobre áudio. Então, você achou que era igual, né? Não é. Então vamos lá. O som se transforma em áudio depois que ele é gravado, depois que ele passa por algum dispositivo eletrônico. Pode ser mixer, pode ser equalizador, etc. Ou seja, tudo que você ouve no seu fone de ouvido não é som, é áudio. Então, por que é importante esse conceito? Porque a preparação do ambiente que você vai gravar, você precisa pensar na qualidade. Então é diferente você gravar num estúdio ou gravar num espaço aberto, num refeitório de escola, numa sala de aula, porque normalmente nesses ambientes eles têm muita reverberação. Então o áudio fica com aquele fundo horrível, o que é diferente se você vai fazer a gravação no estúdio. Sempre quando eu penso em gravação, eu penso no pior cenário. Então eu estou pensando numa escola municipal, numa escola estadual, onde a professora tem apenas os celulares dos alunos e aquele ambiente de sala de aula que a gente já conhece, que é bastante ruidoso. Então eu tenho algumas dicas para que você consiga fazer um trabalho bacana, ainda que esse cenário não seja favorável. E eu gosto de cenários não favoráveis e vou te dizer o porquê. Quando você entra num estúdio para fazer uma gravação, pensando num estúdio de uma escola, onde você tem um mínimo de condições para fazer uma boa gravação, existe um técnico que vai fazer a gravação para os alunos. E aí esse mesmo técnico, muito provavelmente, ele vai fazer a edição desse material. Então cadê a cultura maker? Cadê o hands-on? Cadê o mão na massa? Quando os alunos sentem a dificuldade, se bem orientados, eles vão buscar soluções. E eu acho que essa é que é uma das grandes sacadas desse momento, para que eles possam criar suas próprias soluções. O áudio não está legal, como é que nós poderemos melhorar isso? E por que não uma intervenção do professor de física, para entender um pouco como é que funciona essa questão toda do áudio, da gravação, do ambiente. Isso pode se transformar também num trabalho interdisciplinar. E aí depois que você fez essa preparação, existe algo que você possa fazer no smartphone, que é bastante interessante. Toda vez que nós pronunciamos P e B, normalmente dá aqueles estouros no microfone. Então você pode fazer o seguinte, você pode colocar algum tipo de paninho em cima do microfone do smartphone, que normalmente resolve. E aí uma outra dica também com relação a onde você vai colocar o celular. Dependendo do que você for gravar, fica meio complicado você pedir para alguém ficar segurando durante um determinado período, porque existe uma movimentação natural. E se você pedir para colocar em cima da mesa para fazer a gravação, a qualidade também não fica tão bacana e corre-se o risco de você ter ruídos. O pessoal passa, pisa forte, sem querer chutar cadeira. Então acaba prejudicando a qualidade da gravação. E pensando na possibilidade de você gastar pouco, se você digitar no Mercado Livre Kit Youtuber, você vai ver uma série de opções, preços baratos, preços mais altos. Existem uma série de componentes que são interessantes. Esse kit vem normalmente com tripé, vem com microfone, alguns vêm com microfone de lapela, kits de luz, que pode trazer uma facilidade bastante interessante para a produção com os alunos. E para os professores que produzem vídeo, eu acho que vale muito a pena comprar um microfone melhor, um microfone externo. Ao contrário dos smartphones, o microfone não fica obsoleto. Microfone, se você comprar aquele que possui o plugue P2, que a princípio você pode colocar em qualquer smartphone, vale muito a pena, porque a qualidade melhora bastante do trabalho e você não precisa ficar trocando toda hora. Se você eventualmente vier a trocar o seu smartphone, você continua utilizando o mesmo microfone. Então tem duas marcas que eu acho que são muito legais. Tem a Rode, que é R-O-D-E, e tem a marca Boia, que é B-O-Y-A. Você encontra isso fácil no Google, tem várias opções bastante interessantes, alguns vêm até com um tripézinho. Eu acho importante os professores se preocuparem, sim, com a qualidade dos seus trabalhos, porque isso traz uma visibilidade bastante positiva para o professor e demonstra que ele realmente está trabalhando dentro das normas da Base Nacional Comum Curricular e todas as suas habilidades que possam envolver os projetos com som. Então é isso. Ficamos por aqui. Se você tiver algum questionamento, você pode fazer o seu comentário ali no YouTube, que é de onde vem esse link. E no próximo episódio, eu começo a falar dos projetos que envolvem a produção de som. Até lá.